Feste Vendas da Sousa Ramos é negócio fechado pra você que quer um carro pra passear à vontade, mas pra você também que precisa de um carro pra trabalhar, você que é taxista. Eles estão fazendo uma boa promoção, já mostrei uma variedade de carros, eu vou começar mostrando um que é especial pra táxi, tá? É um Versalys GL 2.0 que tá completinho, né? Ar-condicionado, direção hidráulica, alarme, trio elétrico, vidros verdes. Na tabela ele sairia quanto? R$19.500. E em promoção? R$17.800. O carro tá lindo, nesse eu quero andar, viu? Verona? LX 1.8, não é pra táxi, gente, esse é pra particular. Com injeção, gasolina azul dalas metálico, desembaçador do vidro traseiro, injeção eletrônica, farol de milha. Gente, preço em promoção, R$16.800, tá valendo a pena. E a gente vai terminar mostrando pra vocês um Verona, esse é GLX 1.8. GLX 1.8, álcool na cor azul dalas metálico. Ele tá completinho, né? Alarme, ar quente, direção, vidros e travas elétricas, coluna de direção ajustável, carburador eletrônico. Preço de tabela R$19.762, em promoção R$17.700. Aproveita, é só nesse final de semana, segunda-feira não tem mais. Hoje, sábado, até as quatro da tarde, amanhã de oito até a uma, na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número seis mil, pertinho do Paes Mendonça Penha. E o telefone daqui? 942-9777. É negócio fechado pra você. Quer um carro? Vem pra cá, manda um abraço pra quem? Eu queria mandar um abraço pro seu Gil de Souza Ramos, que é o nosso diretor-presidente. Porque na segunda-feira, com essas promoções, eu não sei se ainda estarei com emprego nessa fila. Vai tá, sim. Vai vender muito, Souza Ramos.